Vamos lá, então, para a parte do TIC-Z aí. Finalmente, a parte que mais nos interessa é o seguinte. Vamos direto aqui para o primeiro pacote sendo utilizado. Apareceu aqui no texto, linha 41, o Begin Center, que já dá o indicativo. O TIC-Z Picture já dá o indicativo de que tem alguma coisa que está centralizada e é o TIC-Z Picture. Então, nosso código aqui começou nesse lugar. E linha por linha, o que significa aqui? Você tem essa primeira linha no TIC-Z Picture, que está centralizado. Começamos o ambiente e aí você desenhou. Esse Draw significa desenhar. Em seguida, tem propriedades. Elas são opcionais. Você pode colocar ou não. Se eu deixasse sem, não apareceria essas linhas aqui de forma dashed, não apareceria tracejado. E nem apareceria cinza. Ela ia ficar sólida e ela ia ficar preta, porque é o padrão. Então, se você quer alterar a cor, alterar o formato da linha, tem que usar esse ambiente opcional aqui. E o que é esse comando? Ele está aqui. O comando chama Draw, mas ele desenha alguma coisa. Então, o complemento do comando é Grid. Ele vai desenhar uma grade. E essa grade vai ter um início e vai ter um fim. O início dessa grade é aqui o 03. E o final dela é o 10, 7. Por que eu deixei desse jeito? Porque a princípio estava assim. 0, 0 até o 10, 10. Vou te mostrar como estava antes. E por que são esses números que eu escolhi. Não é aleatório. Surgiu o erro aqui. Ah, é lá em cima que eu tinha escrito Dark Envy alguma coisa. Deixa eu deletar. E pronto. Beleza. No início estava assim. Do 0, 0 até o 10, 10. E o que significa uma grade de 0, 0 até o 10, 10? Significa que esse pontinho aqui embaixo. Esse aqui, onde o meu mouse está em cima. Vai ser o início das nossas coordenadas. Vai ser o menor de todos. O 0, 0. E como a gente está indo para 10, 10. Significa que o X vai avançar 10 para a direita. E o Y vai avançar 10 para cima. É isso que está acontecendo. Ele vai desenhar uma grade. Até chegar aqui em 10 para a direita. Se você contar a quantidade de quadradinhos que tem aqui na horizontal. São 10 quadradinhos. Chegou aqui. Ele vai andar 10 para cima. Então está bem aqui. Beleza. Aqui é o ponto 10, 10. E aqui é o ponto 0, 0. Então o que eu pensei? Meu pensamento foi assim. Eu quero só pegar essa parte central. Eu não quero ficar pegando do 0, 0 até chegar lá. Por isso que eu mudei. Essa foi minha linha de raciocínio. Ao invés de pegar do 0, 0. Eu pensei assim. Pensei assim. Três linhas aqui para baixo. São inúteis. Três linhas. Porque essa parte toda de baixo está vazia. Então eu não vou começar do Y valendo 0. Eu quero começar do Y já valendo 3. Pensei assim. E as três linhas de cima. Também são meio inúteis ali. Então eu falei. Bom. Ao invés de ir para o 10, 10. Que tal ir para o 10, 7? Tirei três linhas de cima. Três linhas de baixo. É isso que eu fiz. Então por isso que começa aqui. Na verdade. No 0, 3. Não vai mostrar. Nada inferior. Ao 0, 3. Igual estava antes. Porque não tem gráfico lá. Para baixo. Para mostrar. Não tem outra coisa. Então ele começa. Tomando o ponto inicial. Como o 0, 3. E o ponto final. O último lá de cima. Como o 10, 7. Beleza. Então. O que a gente viu até o momento? Aquela grade tracejada. Que está lá na parte de trás. O que a gente vai ver agora? A próxima linha aqui. O que está fazendo no gráfico? A próxima linha. Você vai olhar o seguinte. Eu quero treinar a sua visão para isso. Bater o olho. E entender o que está acontecendo. A linha 44. É um barra draw. Ele está desenhando alguma coisa. E o que ele está desenhando? A próxima pergunta. Tem que ser essa. O que ele está desenhando? E o que ele está desenhando? Normalmente vai estar aqui na frente. Próximo do final. Talvez. Circle. Ele está desenhando um círculo. Então. Draw. Circle. Desenhe. Um círculo. E o restante. São floreios ali. Como que eu quero que seja esse círculo? O que que eu quero? Onde é que eu quero que fique o centro dele? O raio dele? Floreios entre aspas. Esse daqui é o que define um círculo na verdade. Ele tem que ter um ponto central e um raio. Senão não tem círculo. Mas por exemplo. Isso daqui é característica da parte interior dele. O que desenho que eu quero que fique lá dentro? Eu quero que fique uma pattern. Eu quero que fique um padrão. E que padrão que é esse? Horizontal lines. Linhas horizontais. Horizontal lines. Na verdade. A pronúncia desse negócio. Inclusive foi mal. Se alguma coisa em inglês eu estou errando. Acontece. Não deveria acontecer. Mas acontece. Você tem esse 4, 5. O que que é o 4, 5? É o centro do seu círculo. Eu estou falando que a parte de dentro vai ser composta por linhas horizontais. E eu estou falando que o centro da circunferência vai ser no ponto 4, 5. E aí vamos aprender a achar esse ponto aqui dentro. Onde que está o 4, 5 nesse gráfico? O 0, 3 está bem aqui no início. Lembra que eu comecei no 0, 3, né? Não no 0, 0. Então o 0, 3 está aqui. O que a gente vai fazer? Encontrar o ponto 4, 5. Se eu estou aqui no 0 para x, eu tenho que avançar 4 para x. 1, 2, 3, 4. Beleza. Esse aqui é o x valendo 4. E eu tenho que ir para 5 de y. Só que já estamos no 3. Então quantos que eu vou para cima? Se eu já estou no 3, eu vou 1 para cima. Eu paro no 4. Eu vou mais 1 para cima, eu paro no 5. Então o centro da nossa circunferência é exatamente esse pontinho aqui onde o mouse está em cima. Meu mouse está indicando aqui. Beleza? Esse aqui é o 4, 5. Então esse vai ser o centro da circunferência que tem o preenchimento de linhas na horizontal. A gente já preencheu com linhas na horizontal. E qual que é o raio dessa circunferência? Você pode perceber que esse aqui é o centro. Do centro até qualquer ponto na borda dele, na circunferência, vai distanciar aqui do centro 2 centímetros. Duas caixinhas dessas aqui que estão tracejadas em qualquer direção. Então esse 2 centímetros aqui é o nosso raio da circunferência. Beleza? Explicado essa parte, o círculo da direita é praticamente a mesma coisa. Eu só troquei aqui a posição que ele ocupa em X. Eu joguei ele um pouquinho mais para a direita, duas unidades para a direita. Então o centro dessa circunferência aqui que está na linha 45 é 6. Ao invés de ser 4, avançamos 2 para a direita. Então fica 6. E as linhas aqui são na vertical. Vertical lines. Tem todo um processo para você conseguir encontrar esse código ali no documento já prontos. A gente vai ver isso, como fazer certinho. Eu estou só explicando como que eu montei esse documento em particular nesse vídeo. Mas a gente vai ver certinho como é que modifica essas coisas aí do TICZ. Inclusive seria legal fazer isso em live, né gente? Por que live? Porque live fica mais claro o que você não está entendendo na hora. Então se estiver confuso, eu já respondo ali na hora. Já matou a dúvida, entendeu? Como o TICZ é meio complexo, como vocês estão vendo aqui. Eu acho que isso seria legal para vocês. Bom, linha 58. Nós temos um Node. É um negócio diferente agora, hein? Agora é um Node. Então não é mais Draw. Eu estou pegando um Node, um nó. E esse nó vai ser para colocar alguma coisa. Normalmente é texto, tá? Quando a gente usa o Node é para colocar texto. Então como é que eu quero que seja esse texto? Eu quero as características dele aqui primeiro, né? Até chegar no final ali do pochetes. Então quais são as características? O preenchimento dele, o fio, é igual a Brick Red. Então é o vermelho tijolo, tá? Eu quero que seja um Rectangle. Eu quero que seja um retângulozinho ali. Se eu quisesse uma circunferência, dá para fazer também. É só colocar Circle. Por exemplo. Olha lá que legal. Eu estou mexendo nesse agora. Circle. Está vendo? Vou voltar para retângulo, porque é bem mais legal o retângulo. Eu estou mexendo no de baixo, mas o código é igual o de cima, tá? A diferença é só que aqui aparece 55%. Aí, eu não queria que a inclinação ficasse normal. Eu não queria que esse Nordeste ficasse com a inclinação normal. Porque se eu falo aqui, se eu não coloco o Rotate, né? Se a rotação for zero, você vai ter o retângulo assim, ó. E eu quis dar um destaquezinho ali. Então, eu coloquei uma rotação de 20 graus. Aí, ele vai ficar inclinado 20 graus. E aqui, eu fiz o contrário, né? No outro, que eu coloquei outros, né? Aqui também é escrito do lado direito, com fundo preto. Ao invés de rodar 20 graus, eu rodei menos 20 graus. Que é ele inclina para o outro lado. E o texto nos dois é preto. É branco, aliás. Da cor branca. Text igual white. Separa todos esses comandos por vírgula, tá? Todas essas características. Aí, é o seguinte. Esse A, entre parênteses, é só para pontuar que aquilo ali é um lugar que está sendo ocupado. Se a gente quiser uma referência depois, a gente pode chamar por esse nome que ficou entre parênteses aqui. Logo depois do Node, né? Esse Node, características do Node. E aí, você falou que esse aqui é o A. É o nó A. E aonde ele está? Esse at significa isso, né? Que está em... Ele está onde? Ele está em 2.5 para X, né? 2,5 aqui para X. E 7 para Y. Você pode ficar caminhando e compilando isso aqui. Até fica legal para você ter uma noção de... Pô, se eu for 3, por exemplo, eu sei que eu vou mais para a direita. Então, esse daqui vai parar aqui, assim, mais ou menos. Mas você pode ir testando. Testa lá 3,5, por exemplo, e compila. Nordeste aqui. Tudinho que está aqui vai avançar um pouquinho para a direita. Então, não ficou legal assim. Se eu deixar 1,5, também não fica legal, porque fica meio longe do gráfico. Não sei se eu aumentasse a letra ou alguma coisa assim. Não ficou legal. Então, o que ficou mais legal para mim foi fazer esses testes aí e deixar em 2,5. Assim que a gente chega nesses números aqui. Tudo depende do que você está criando. E o set de altura para ficar nessa altura também. Mesma coisa. Eu fui testando. Tá. Você colocou o Node. Então, você deu todas as características do Node. Falou onde que esse Node vai ficar. Falta falar que Node que é esse. Qual que é o texto que você quer que fique ali. Essa parte é obrigatória. Então, fica aqui entre chaves. Então, eu quero que escreva Nordeste. E fecha chaves. Uma coisa que eu não falei até o momento, mas que é fundamental, se não o txz não vai funcionar, é você colocar o ponto e vírgula no final. Terminou o comando? Ponto e vírgula. Lembra disso. Todos eles têm ponto e vírgula. Aí, para colocar esse Outros, foi a mesma coisa. É o que eu acabei de falar. Você vai pegar o que achar melhor aqui para X. Aqui, eu só troquei a cor do preenchimento por preto. E o restante está praticamente normal. A angulação aqui é menos 20. Ele vai ficar inclinado para o outro lado. E a posição que ele ocupa, a altura é a mesma, 7. E a posição, ao invés de ser 2,5, eu coloquei 7,5. E escrevi Outros, como esse nó B. Aqui, eu vou deixar como exercício para você. Como é que modificaria a posição desse 55%. Vou dar um desafio para vocês. Tenta colocar o 55% aqui na parte de baixo do círculo. Ao invés de deixar aqui no cantinho da esquerda, tenta deixar ele aqui embaixo. Ao invés de estar em um retângulo, tenta deixar ele dentro de um círculo. Você conseguiu fazer isso? Você já avançou boa parte do pacote TIC-Z. Terminou aqui o TIC-Z Picture, finalizou a centralização. E aí, o restante é texto e repetição de código. É o mesmo código. Eu só coloquei mais um ingrediente aqui. Aqui no início tinha 55%. Eu fiz isso pegando aqui o que estava escrito Nordeste e modificando a característica. O tamanho dessa borda vai depender do texto que você escreveu dentro. Então, não tive que me preocupar com isso também. E posicionei. Posicionei nos lugares certinhos aqui. Só copiar esse código, colar e colocar alguma coisa escrita. E aí, a gente finalizou ali. Colocamos o Sendo Assim e tal. Aqui, Sendo Assim. Quem marcou apenas. Nordeste. Aí, eu queria que você prestasse atenção nisso aqui. Quando você fala quem marcou apenas Nordeste. Eu quis colocar do mesmo jeito que estava lá em cima. Só que sem a rotação de 20 graus. Então, eu deixei aqui. Daquela mesma cor. Dá para colocar no meio do texto. É isso que eu queria chamar a atenção. Sendo Assim, quem marcou apenas Nordeste. Corresponde a 55. A leitura meio que daqui a um tempo. Não estou falando agora. Mas daqui a um tempo é bom que sua leitura seja assim. Está no código aqui lendo? Sendo Assim. Quem marcou apenas. Vai ser. Aí, bateu o olho no Tix e Pico. Você sabe que é uma figura que está se comportando assim e tal. Você pula toda essa parte e vai para o que interessa. O que está dentro das chaves. Então, Sendo Assim. Quem marcou apenas Nordeste. Corresponde a 55% das 570 pessoas. Vou colocar, inclusive, aqui. Pessoas. Ou seja, 313,5. Aproximadamente 314 pessoas. Certo. Então, o que é esse Tix e Picture? É simplesmente a palavra Nordeste. Só que ela está preenchida aqui com a cor Brick Red. Aquele mesmo vermelho. Ela também está em um retângulo. E o texto está branco. E eu não coloquei rotação dessa vez. E onde ela vai ficar? Tanto faz se eu colocar 0, 0. Se eu colocar 10 e menos 5. Coloquei 10 e menos 5. Qualquer outra coisa que eu colocasse. Ela vai ficar ali. No mesmo lugar. Não mudou onde está o Nordeste aqui. Por quê? Não tem uma comparação. Não tem outro desenho para eu falar. Esse daqui tem que ficar mais para baixo. E o outro vai ficar mais para cima. Se tivesse outro desenho aqui dentro desse Tix e Picture. Isso aí faria total diferença. Se eu desenho, por exemplo, aqui. Vamos desenhar um círculo. Desenhar um círculo de 1 centímetro de raio. E aqui do lado esquerdo, o posicionamento dele. Aqui ele está em 10 e menos 5. Vou colocar 1 e 1. Olha só. Agora que você tem dois objetos. Um vai se comportar em relação ao outro. Nordeste está aqui. Está vendo? Na página. E como ele está em 10. Ele avançou 10 ali para frente. E menos 5. Ele está mais para baixo. Enquanto o círculo está lá em cima. Quando você tem outro para comparar, ele muda de posição. Quando você não tem, tanto faz a posição que você colocou. Ele vai levar em consideração aonde o Tix e Picture está no texto. E nesse caso, nem pular linha a gente pulou. Eu só organizei para ficar em linhas separadas e fácil de entender aqui. Porque na verdade, não teve essa quebra de linha. A gente não deixou uma linha em branco. Então, está tudo certinho. Está tudo junto ali. E essa parte grandona aqui é porque eu coloquei uma fonte enorme. Com a mãe 42 e 18 de espaçamento ali. Porque eu fiz uma live num grupo no Facebook. Não comentei com eles nem 10% do que eu falei com vocês já nesse vídeo aqui. Infelizmente, estava tentando fechar a turma. Faltam 3 vagas. Estamos quase fechando as 30 pessoas. Eu estou muito feliz com isso. E é isso, cara. É assim que a gente modificou esse arquivo aqui. Colocou esses pacotes. E falando em pacotes, como é que você fala de TickZ sem falar dos pacotes do TickZ. Não tem como. TickZ, eu usei esse pacotezinho ali de cima. O Quiver, eu não falei do Quiver. Nem acho que eu vou falar. Eu usei para algumas outras coisas aí. Ele é interessante também, mas é meio avançado também. E acho que o TickZ Picture já aborda muita coisa. E isso daqui são as bibliotecas do TickZ Picture. Do TickZ, né? É o posicionamento, cálculo, patterns, para a gente poder usar aqueles padrões, né? Para preencher na horizontal, assim, na vertical e tal. Esse arrows meta é para fazer umas setas. Eu fiz algumas setas. Depois eu apaguei, mas enfim. Deixei aqui já também. E a gente precisou usar o PGF Plots e uma compatibilidade aqui, porque o LaTeX pede essas duas coisas já. Então, isso daqui já vem meio que pronto, tá? E esse pacote MathRSFS foi copiado de um outro vídeo que eu estou preparando para vocês. Acho que eu não vou avançar nele por enquanto. Depois a gente volta nele. Beleza? Esses são os pacotes aí que a gente utilizou para o TickZ Picture. Espero que tenha ficado claro esse vídeo, mas assim, fica tranquilo. Porque TickZ Picture é algo para longo prazo, não é algo rapidinho assim não. Tá? Ah, mas o resultado é lindo. Olha só isso. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui. Nossa, eu vou mostrar isso aqui o máximo que eu puder, porque ficou muito legal, né? Resultado final e tal. Eu que quis deixar aquele tracejado lá atrás, mas se você tirar também fica um resultado inclusive mais clean, né? Mais fácil de visualizar, mais bonito. Eu quis deixar para essa aula, para entender o posicionamento desses círculos. Qualquer coisa, se quiser tirar depois, é só vir ali. Eu vou lá tirar. Vou lá no nosso último para você ver como é que fica, ó. Vou achar o último aqui. Lá no início, na grade. Comentei. Aí fica assim, ó. Bonitão, né? Profissional, parecendo gráficos aí que estão nos livros didáticos. Então, realmente é um editor profissional de texto. Dá para fazer muita coisa legal nele. E eu estou feliz que você esteja aqui comigo aprendendo a fazer. Qualquer dúvida que tenha ficado, vamos ver se a gente tira na live dessa vez, tá? Eu sempre falo, deixa aqui nos comentários. Mas dessa vez eu peço assim, anota a dúvida que você teve ao longo dessa aula. Que eu imagino que você já deva ter anotado. E vamos tirar essa dúvida no momento da live. Tá tranquilo? Aí todo mundo está lá junto e tal, participando. Vai ser legal pra caramba. A gente já monta aí os próximos vídeos ensinando a fazer em detalhes cada uma dessas partes. Fico feliz com a sua presença aqui. Você sabe disso. E até o próximo vídeo. Falou!